Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas na mídia Chega a triste notícia que atinge diretamente o ex-presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro Ele inclusive fez um emocionante comunicado Após essa perda a gente vai trazer aqui todos os detalhes dessa informação que chega e atinge aí né o ex-presidente Trago ainda informações a respeito da querida cantora Joelma Notícia que chega em relação inclusive ao seu estado de saúde Trago pra você também informação pessoal que acaba surpreendendo em relação ao cantor e compositor Alexandre Pires Que ficou famoso né como vocalista do grupo Só Pra Contrariar Que foi aí uma das bandas de pagode mais populares do Brasil dos anos 90 Chega gente notícia que choca e aqui a gente traz todos os detalhes dessa informação Já aproveito e pergunto pra você qual o sucesso de Alexandre Pires você curte mais? Vai deixando seus comentários aqui abaixo Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando Só vou pedir pra você se for novo por aqui já aproveita inscreva-se em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like E também já aproveita ativa o sininho das notificações pra receber sempre em primeira mão os novos vídeos E vamos as notícias logo após a vinheta Pois bem pessoal a gente inicia né trazendo uma informação que acaba surpreendendo E que envolve o cantor de pagode Alexandre Pires Conhecido por sua carreira de sucesso no cenário da música popular brasileira Especialmente no gênero samba e pagode Famoso inclusive Alguma das músicas mais conhecidas inclusive do grupo Incluem Depois do Prazer Me Perdoa E essa tal Liberdade Depois né que ele passou pelo grupo Só Pra Contrariar Alexandre também teve uma bem sucedida carreira solo Consolidando sua posição como um dos artistas mais respeitados do cenário musical brasileiro E agora gente ele vê aí seu nome envolvido numa situação pra lá de complicada A informação inclusive foi divulgada pelo portal CNN Brasil Trazendo detalhes gente do que de fato né teria acontecido Na manchete inclusive publicada pelo portal de notícias diz o seguinte Abre aspas Cantor Alexandre Pires é alvo da Polícia Federal Em operação contra garimpo ilegal na terra Yanomami Ele então gente de acordo né com a matéria Teria sido alvo de busca e apreensão nesta última segunda Em uma operação da Polícia Federal Contra o esquema de financiamento e logística Do garimpo ilegal na terra indígena A operação ganhou o nome de disco de ouro e cumpriu mandados expedidos pela quarta vara federal Da sessão judiciária de Roraima Entre os crimes investigados está o de lavagem de dinheiro E a polícia rastreou as movimentações financeiras de uma mineradora investigada E chegou a contas bancárias como a do cantor A rede incluiria ainda pilotos de aeronave Postos de combustíveis e loja de máquinas Para cumprir pessoal essa ordem né de buscas Equipes da Polícia Federal foram até o cruzeiro onde Alexandre Pires se apresentava No litoral de Santos Essa informação foi inclusive publicada pelo portal Metrópolis Confirmada pela CNN Sem vincular diretamente ao nome de Alexandre Nem de outras pessoas Mais cedo a Polícia Federal divulgou Que o esquema contaria com o cantor Que teria recebido uma cifra milionária Vale ressaltar né que o portal CNN Teria inclusive procurado o cantor Alexandre Pires Porém por enquanto ainda não se manifestou sobre o assunto E a cantora Joelma considerada rainha do forró A gente lembra né que passou por apuros sérios com sua saúde Inclusive ela chegou a revelar um drama que fez até os mais fortes segurarem as lágrimas A paraense guerreira de 48 anos Que não tem medo de encarar a vida Passou por momentos pra lá de delicados em relação a sua saúde Inclusive a gente lembra que ela já chegou a afirmar Que enfrentou não um, não dois, mas três derrames Além de algumas paradas cardíacas E os médicos suspeitam né que esses ferrengues Teriam sido até mesmo sequelas das batalhas contra o coronavírus Que ela pegou nada menos que cinco vezes desde o início da pandemia E aí né gente ela acabou né concedendo uma entrevista Ao programa pipoca da Ivete E abriu seu coração E falou que inclusive Estava desacreditada que pudesse continuar sua carreira Abre aspas Eu estava desacreditada que pudesse voltar a cantar e dançar Acho que foi o pior momento que eu já passei na minha vida Foi agora correndo atrás da minha saúde Durante esses dois anos Todo mundo tá sabendo do que eu passei A gente é uma família né A gente passa mais tempo com essas pessoas Que trabalham com a gente Do que na própria casa Falou ela se referindo Aos funcionários Que teria realizado uma homenagem pra artista A cantora admitiu ainda Que os fãs também lhe deram muito apoio E forças pra continuar Mandando energias positivas Pra que ela pudesse né Se recuperar logo E apesar né gente De toda essa luta e batalha Por sua saúde Ela finalmente agora né Retornou a sua rotina de trabalho E tá muito feliz aí né Já que conseguiu Superar toda a dificuldade Mas e você conhece alguém Que sofreu com sequelas da Covid? Conte pra gente aqui nos comentários E a última notícia que chega Pessoal é muito triste E acaba abalando e entristecendo O ex-presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro Que bastante entristecido Acabou se manifestando Por meio das redes sociais E lamentando uma triste perda Que acaba sendo confirmada A informação foi publicada Pelo portal de notícias Pleno News Trazendo detalhes Do que de fato né Teria acontecido O ex-presidente Emitiu uma nota de pesar Pela morte de seu amigo O humorista Jaime Gil da Costa Mais conhecido como Gil Brotter Que faleceu aos 66 anos Abre aspas Com muita tristeza Recebo a notícia Do falecimento Do senhor Jaime Gil O Gil Brotter Uma verdadeira lenda Do humor brasileiro Um artista nato Que possuía O talento natural De arrancar o riso De qualquer um Com sua forma Única de se expressar Peço a Deus Que o receba Na sua infinita bondade E misericórdia Bem como Conforte sua família E que a dor Da perda Dê lugar As lembranças De momentos felizes Que proporcionou Para tantas pessoas Neste país Escreveu Bolsonaro Nas suas redes sociais Vale dizer Que o humorista Ficou famoso Por sua atuação No programa Hermes e Renato Ele estava internado No hospital Localizado No Rio de Janeiro Após sofrer um AVC No mês de maio Deste ano A causa da morte Não foi revelada Nossos sentimentos Aos familiares E amigos Adiós Aos familiares E amigos E amigos A CIDADE NO BRASIL